E olha só, a oferta especial que a TV do Carro traz para você aqui agora na Nova Car. Gente, esse Logan, ele é especial 2023, só tem 17 mil quilômetros rodados por apenas 62.900. O carro está lindo, está impecável nessa cor sólida branca, é um clássico Logan para você. Perde tempo não, vem correndo para a Nova Car no segundo piso do Portal Auto Shopping, Avenida Pedro, segundo número 1900. Nova Car e o seu novo carro está aqui.